Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo, né, pra vocês. E assim, estou aqui, né, mas gravando mais um vídeo, né, da minha avó. Bom, não sei, gente, se a gente, né, a gente pode ir pra ver os vídeos, né, do episódio. Hoje eu vou aqui, né, do episódio, né, do menino, do menino mal usado. Eu pulei as partes do episódio, só que eu pulei só as cinco, que eu não só pulei, né, as outras partes. Bom, estou aqui em casa. Bom, gente, ó, eu estou aqui, né, e assim. Eu ia gravar outro jogo, mas com o passar, aí eu fui gravando o vídeo, né, e nem mais nada. Bom, gente, o episódio que eu estava falando... O menino mal usado, eu ia fazer o episódio, só que eu pulei o cinco, que é seis, sete, oito, nove e dez. Amanhã, eu vou fazer esses três, eu acho. Ou nove, não sei, só os dois, só os três. Nove e o dez. Aí eu vou fazer tudo de novo, mas vai ser diferente. No episódio dez, vai ter o outro menino diferente. Que ele vai ser, assim, amigável com o menino. Aí ele vai ser amigo do menino que você girou nos stories, que sou eu. Aí, eu não sei como foi, se eu deu uma cabeça aqui na minha ideia, falando... Mas que tal gravar nos stories? Com história. Aí eu fiz as stories. E botei a música no fundo. No fundo, né? Mas eu não botei pra personagem falar, não. Aí, gente, eu botei, né? Aí eu comecei... Aí o primeiro. Não sei quanto está. Eu acho que tá com 31 de visualizações, eu acho. E o outro que eu gravei de Subnice Surf, que eu vou gravar depois. Tá com... 24, eu acho. 24. E assim, né, gente? Deixem muito like nesse vídeo, apertem o sininho para todas as notificações. E não se esqueçam que eu trago mais vídeos aqui pra vocês. Bom, gente, ó. Como eu estava falando, eu ia gravar esse jogo. O jogo não, o vídeo. Aí deu assim, uma ideia na minha cabeça. Por que eu gravar umas stories, umas stories, umas histórias num... Mano a minha, uma história nos stories. Aí eu comecei. Aí hoje, agora, eu gravei do Menino Malvado. Eu gravei, acho que foi 4. Ou 6, não sei. Eu gravei 6. Dos episódios. Mas eu não... Eu pulei o 5. Eu não vou botar mais não o 5, não. O 5, eu ia botar assim. Que o 5 era um personagem que ia pra algum canto e falava blá, 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 blá. Não você sabe, né? E assim, eu ia fazer isso. Mas a parte 5 foi cancelada. Aí eu não sei se, né? Como foi, se não foi. E, gente, eu fui se eu fiz um truque. Não vai dar certo, com certeza. De botar isso aqui atrás. Pera aí. Bel, 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 bel. Cadê meu dedo? Opa, tá aqui atrás. Ele tá aqui atrás. Ó. Aqui atrás. E a pessoa que pensa que o dedo tá quebrado, mas não tá não. Ué. Tá desse lado. É mais difícil. Yes. Coloquei os dois. E assim. Aí, como eu tava falando. Eu me perdi. Sim. Aí eu pulei a parte 5. Só que eu não consegui. Eu não consegui. Botar o nível. Porque assim. Gente. Eu não consegui gravar no nível 5. Eu não consegui gravar o episódio. Né. Aí eu não vou botar assim. Parte 10. Parte 10. É melhor eu botar assim. Parte final. Porque se eu botar a parte. Parte 10. Aí. Vai ficar chato. Aí eu botei. E gente. Vou falar desse interplay. Ó. O decimus interplay. Tá um pouquinho. Um pouquinho assim. Complicado. Porque assim. Eu sei que os jogadores de interplay. Modo. Como é o modo de vida. Blá 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 blá. Que você tem cachorro. Casa. Vizinho. Blá blá blá. E assim por diante. Porque assim. Eu cheguei. Quando eu fui botar atualização. Botei atualização. Do rosto deles. Mudam. Aí. Aí o rosto deles mudam. Então gente. Aí eu botei atualização do rosto. Só que. Lá vem a mosca. Posso. Obrigado. Bom. Aí eu botei atualização. Né. Do rosto. Do cimus. Aí. Abaixei. Só que demorou muito. Não. Era nem pra fazer. Nem essa atualização. Porque eu tava no nível 18. No nível 18. E eu quase ia chegando no nível 19. Aí. Como. Eu. Euzinho aqui. Bonitinho. Eu botei. Abaixar. Autorização. E eu li as informações. Que eu li. Eu até gravei. Eu até gravei. Deixa eu ver quanto tá. Eu até gravei esse vídeo. Só que. Senhora. Senhora. Peraí. Bom. Vou botar a cama. Tá pra lá baixo. Bom. Gente. Eu sofri ali. Bom. Aí. Eu sofri a missão. Aí. Quando eu fui botar. Do nada. Aí. Quando eu fui ver. Oxe. Quanto eu não me vendo. Se eu tava no nível 18. Vem cair a cama. Só me vendo. Desculpa. Bom. Eu tava no nível 18. Tá no nível. No nível 18. Bonitinho. Bem bonitinho mesmo. O nível bem 18. Aí. Aí. Aí eu abaixei a atualização dos rostos. Eu já li no nível 10. No nível 1. Eu tô no nível 4. Eu acho que eu tô no nível 10. Não. Tô no nível 9. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Alguém assim. Não sei. Não sei. Por que eu tô no nível. Eu não sei o que eu tô no nível 10. Tô no nível 10. Não sei o que aconteceu. Aí eu falei. Eu reclamei a televisão. Eu reclamei com a Ye. E ela falou que é assim mesmo. Não sei. Então. Nesse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça que eu trago mais vídeos. Então, falou tchau galera E assim, travou muito Não tô conseguindo mais jogar Só jogo Eu tô limpando até o meu Tablet E gente, eu não vou ter esse tablet Novo, eu vou ter o meu telefone Né E assim gente E travou muito Tchau galera Tchau galera Deixa muito like